A CIDADE NO BRASIL 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 E troca, e troca! E troca, e troca! E troca, e troca! E troca, e troca, e troca! Últimas chamadas! William, Petati, Marvoyel, Trocas da Viena, Trocimara, Canema, Felipe Treveira, Daniel Machado, Tiago Silveiro, Equipe Drop Brother. Sam transmission. Arrivando a alsa. Imagen par Araving. Troca! Torceramira! Arrivando a alsa! Matemira! Parvita! Each time present tie, Vamos lá, vamos lá. O meu ano é o aluno que você leva a gente aqui, o meu ano fez o meu antes, a equipe branca, a equipe máxima. Passa, passa. O que acontece no Jumeiro é pesado, Luciano Oliveira, Equipe Máximo, Vicente José, Alpebrode, Preto Alisson, Equipe Máximo, Cristiano Ronaldo, Três Maitão, Ronald, Ronald, Equipe E, Preto Alisson, Duçlara�ura, Outro, Lingua, Pepe Máximo, Váron, Lucas, Balelina Sabe, Equipe Máximo, Cristiano Ronaldo, O que você acha? Já assisti com início de política à região. Revisagem terminada. Eu que me lembro. Adulco a sua mais comunidade, que é a presença da área de aceitação. Doberto azul, a área de aceitação. Adulco a sua área de aceitação. Adulco a sua mais comunidade, que é a presença da sua parte, que é a presença da sua parte, que é a presença da sua parte. Adulco a sua mais comunidade, que é a presença da sua vez. O que a presença da sua parte, o seu espaço é o período de cuidado. É um nível local que a comunidade tem, que é uma das ruas que pode ser das ruas. Muitas vezes no cidades e nem todas as ruas. Departamento é um nível local. Não pode ser o lugar a oportunidade, Puxa ele, puxa ele, puxa ele, puxa ele corte, corte . Sobre, olha fora. Acelino Teixeira, Associação de Arredas, Pablo Ricardo, Rene Farris, Luiz Carlos Caís, Ht. R. 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 Farris, Márcio Guedes Alfredo, Associação de Justiça Corteiro, área de concentração. Na Dilma,или B. R. 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 ocurre, o prisons do M.J. R. 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 de facelos. Alô! Aperte, que eu tenho o jogo, menino! Me tá te voltando! Só o meu filho de novo, velho! A gente não corre as minhas costas no meu filho de novo. Vamos, vamos! Vamos aí, tá? Vamos, não, não. É esse bom! Rolando, na equipe, é... Beleza, Rolando, Alessio, Cristiano Brown, Alessio. Última chamada, agora o atleta é Jonathan Serpani, equipe Ponto Broca, Jonathan Serpani, equipe Ponto Broca, o atleta foi desclasificado com o lado pior. O atleta é Jonathan Serpani, equipe Ponto Broca, o atleta foi desclasificado com o lado pior. O atleta é Jonathan Serpani, equipe Ponto Broca, o atleta foi desclasificado com o lado pior. O atleta é Jonathan Serpani, equipe Ponto Broca, o atleta foi desclasificado com o lado pior. O atleta foi desclasificado com o lado pior. Obrigado por assistir. O que é isso? Vai, gente! Vai, gente! Vai! Vai, gente!